Música Anderson, me chamo Edileuza do Nascimento, sou do Rio de Janeiro. Preciso de ajuda e orientação. Comecei a acompanhar o seu canal há pouco tempo. Fui indicada por uma amiga. Depois que minha avó Nair faleceu, as coisas ficaram muito estranhas aqui em casa. Estamos ouvindo passos, vozes. A TV liga e desliga sozinha. Minha avó era benzedeira e dizia ter vidência. E eu acredito, pois muitas coisas que ela falou aconteceram. Até a data da própria morte, ela acertou 19 de nove de 2019, que também era a data em que ela completaria 59 anos. Minha avó fala que ela foi avisada pelos espíritos que desencarnaria nesse dia. Perguntamos a ela de que forma seria esse desencarne. Ela disse que não sabia. Outra coisa que nos deixava preocupados é que ela também falou que ela via o Rio de Janeiro coberto pelo mar. Muita gente iria morrer. Isso há nove anos atrás. Assistindo o seu canal, eu vi você falando a mesma coisa e lembramos da minha avó. Uma semana antes do aniversário da minha avó, houve um confronto aqui na comunidade. E dois rapazes foram mortos na rua da nossa casa. Uma semana depois, no dia do aniversário da minha avó, teve outro confronto. Minha avó foi vítima de bala perdida. No fundo de casa, tem um barracão, onde estão todas as coisas que eram da minha avó. Roupas de santo, imagens, vira e mexe, ouvimos barulho e falação lá, sem ter ninguém. Sabemos que a minha avó ainda está aqui, presa à matéria e a tudo que ela fez. Peço que você ajude ela. Anderson, o que podemos fazer com essas coisas espirituais que eram da minha avó? Desde já, muito obrigado, gratidão. Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui com o Rafael Silva, pessoal, beleza? Rafael Cândido. E aí, galera, beleza? E aí, Rafael, tem o que para hoje, né? Qual é o recado de hoje? Para hoje, aí, eu vou falar para o pessoal. Olha, gente, quem quiser trocar lá, nós não falamos mais, né? Muita gente aí pode não ter assistido essa parte. Se você quiser trocar o seu livro, que é enviado pelo correio aí, sua mente molda o seu corpo e cria a sua realidade, você pode trocar pelo PDF, tá bom? Que aí chega bem mais rápido e você ainda leva outro livro aí, a sua escolha, tá bom? Vou deixar na tela, então, para você, ó, cinco livros e você pode fazer essa alteração aí, tá? Ai, manda lá e fala, ah, eu comprei, mas eu quero trocar, porque eu quero receber já. Aí você explica lá, fala certinho que você está trocando e o livro vai ser enviado para você em PDF, tá? E você aí escolhe mais um livro para você levar aí de brinde, beleza? É isso aí, gente, olha que bacana, né? Bom, a gente está num lugar pesado, retornando aqui. E eu acredito que tenha bastante espíritos, né? Bastante irmãos aqui precisando de ajuda. Cheguei aqui, já comecei a me sentir um pouquinho mal. Até deu uma pequena dor de cabeça aí. Mas tudo isso é devido à energia que fica nos lugares. Eu falo que cada lugar que a gente vai é uma caixinha de surpresa, né? Porque não é igual. A vibração não é igual. Cada lugar tem sua vibração. Umas mais pesada, outras mais pesadas ainda, né? Outras um pouco mais leve, mais pesada, mas, enfim, não é igual. E aqui hoje está bastante pesado, tem bastante irmãos, né? Eu sinto já que tem bastante irmãos precisando aí da nossa vibração. Trazemos o quê, meninos? Sua fé. O que mais? E amor. E oração. Isso aí, Rafael Silva, parabéns. Rafael Cândido tirou zero hoje, não falou nada. Ficou com medo. O Rafa me atrapalhou. Ficou inseguro. Valeu, Rafa, valeu, hein? Valeu. Depois eu te pago uma coca. Vibração de amor, gente. Gente, é isso que a gente precisa, é isso que precisamos, né? Precisamos levar o amor, o ser amor, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. É só o amor que vai transmutar todas as energias, né? E amar o próximo, né? Mandamento aí do Mestre Jesus. Ah, mas é difícil. Mas é trabalhado. É trabalhável, né? Então, a gente tem como fazer isso, né? É só a gente começar a trabalhar nós mesmos. Nos amar. Vamos amar a gente, né? Primeiro, primeiro. Primeiramente, eu tenho que me amar, para depois eu amar o outro, tá? Gente, é assim que funciona. Não adianta querer amar o outro sem se amar. E o amor que eu estou falando não é o amor de marido e mulher, o amor de apaixonado, não. É um amor totalmente diferente. Para mim, é o melhor do amor, né? Porque é o verdadeiro, é o sentimento verdadeiro. E é isso que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que transmutar todos os dias. E aprender também a se perdoar. E a perdoar. Isso é muito importante. E isso coloca a gente num nível, né? Lê em cima. E é onde a nossa vibração começa a mudar. E a moldar toda a nossa mente, nossa visão, nossa vida. E é aí que as coisas começam a acontecer. Então, vamos trabalhar, meninos. Vamos, né? Nos conectar aí com o nosso melhor. Com o nosso eu. Aonde é o nosso eu? Aonde está o nosso eu? Está em Deus. No meio da palavra Deus tem eu. E ali a nossa conexão com o espiritual. E tentar, mais uma vez, né? É fazer com que a nossa vibração entre em sintonia com os irmãos de luz. Para que a gente possa trabalhar todos juntos. E ver a mágica acontecer. Irmãos que estão em sofrimento. Sendo direcionados ao tratamento espiritual. Que Maria de Nazaré continue sendo a grande mãe. Mãe intercessora de mais um trabalho. E que os bons espíritos e espíritos amigos se façam presente. Respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito que aqui está em sofrimento. Eu pergunto. Em quantos irmãos, em quantos espíritos precisando de ajuda nós nos encontramos aqui? 25 irmãos, 25 espíritos aqui. Precisando da nossa vibração do amor. Tem um relato da Edileuza, onde ela pede ajuda. Onde ela pede auxílio aí para sua avó, a Nair. A dona Nair, através do nosso aparelho, ela pode se comunicar com a gente? Oi. Me ajuda? Você é a dona Nair? Sou, claro. Você se recorda da Edileuza? Era minha neta. Minha neta, olha só. Dona Nair, a senhora pode me confirmar? A senhora era espírita? Sim. Pode. Isso. Isso, claro. Além de benzimento, a senhora realizava trabalhos espirituais também? Sim. Eu realizei. Eu realizei bastante trabalhos, não é? Esses trabalhos, a senhora chegou também a fazer trabalhos somente para o bem? Ou a senhora fez maldade também? Sim. Falou. Sim. Chegou a fazer maldade? Eu não vou mentir. Não vou mentir, baixinho, não é? A senhora pode me passar, me falar? Se chegou a fazer maldade ou não? É claro, sim. E a senhora cobrava por esses trabalhos? Ah, eu cobrei, sim. Você teve medo, a senhora teve medo quando ficou sabendo que iria morrer no dia do seu aniversário? Eu tive medo, sim. Tentou fazer alguma coisa para evitar que isso acontecesse? Eu tentei, sim, rezar, né? Outras coisas que eu não consegui entender ali. A senhora, quando estava encarnada há tempos atrás, teve aí essa... Fez a previsão, né? Teve esse sentimento aí de... Ou algum espírito passou para a senhora que o Rio de Janeiro seria invadido pelas águas, certo? Claro. E hoje, depois, né? Já de um bom tempo aí desencarnada, a senhora ainda consegue ainda prever isso? A senhora consegue ainda me dizer se isso pode acontecer? Claro, sim. Está perto? Sim, está perto. A senhora aconselha... O que a senhora aconselha para as pessoas, né? Que moram no Rio de Janeiro? O que elas podem fazer para estar pedindo aí a Deus que isso não aconteça? Reza. Reza. É o que eu peço para vocês, né? Oração. Oração é a base de tudo. E através dela nós conseguimos mudar, né? Nós conseguimos entrar ali na frequência energética daquela situação e mudar tudo. Então, gente, vamos rezar pelo Rio de Janeiro. Vamos orar pelo Rio de Janeiro para que haja livramento, para que isso não aconteça. Então, o que eu falo para vocês, né? Eu achei muito interessante receber aí de Leuza hoje esse relato, aonde a avó dela, né? Que também trabalhava aí espiritualmente. Ela, lá atrás, né? Cerca do que eu deixo nos nove anos, né? Mais ou menos isso, né? Isso. Ela já falava, ela já sentia, ela já tinha feito também essa previsão de que as águas poderiam, né? O mar poderia invadir aí o Rio de Janeiro e, lamentavelmente, ter mortes. Para Deus, nada é impossível. É através da fé, da oração, que a gente muda tudo, tá? Então, vamos orar, vamos pedir aí para o Rio de Janeiro para que nada aconteça. Como hoje a senhora está desencarnada, a sua família, ela pode retirar, levar as coisas que estão lá naquele barracão, os santos, imagens, roupas, coisas que a senhora utilizava em trabalhos espirituais. Podem ser despachadas, podem ser levadas lá no... Vamos colocar aí no cemitério, no cruzeiro? Sim. Sim, leve. A senhora permite, então? Permite. Eu permito. A senhora consegue se perdoar por coisas erradas que a senhora fez, inclusive trabalhos? Sim. Me perdoa. A senhora se perdoa, então? Não. Me perdoa. Alguma coisa que a senhora queria falar ou deixar aí para a Edileuza, para a sua neta? Para a senhora, para a senhora. Para ela rezar? Sim. Para ela rezar? Para ela rezar? A senhora já ouviu falar do tratamento espiritual? Sim. Bom, vamos pedir a Deus, a espiritualidade, aos bons espíritos, que os irmãos que aqui, hoje tem bastante, que se encontram em sofrimento, consiga fazer sua transição, consiga perdoar, consiga passar para o tratamento espiritual e que a dona Anaíra também consiga se desapegar, se desprender daquilo que está mantendo ela aqui e consiga fazer sua caminhada aí dentro da espiritualidade. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias, em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da nota humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos. Nos jardins de nossas predileções afetivas, contudo, será uma despensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos, pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade, no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inestrificável das provações inflexíveis, ainda mesmo a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece. Com a mesma persistência que induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo, na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação, consistirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. E não te esqueças de que se inscreva no canal e 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 no canal. Bendito é o desejo do meu coração, respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, e eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos vão conseguir passar para o tratamento espiritual? 24. 24 irmãos, glória a Deus, 24 espíritos, olha a importância do nosso trabalho hoje aqui nesse lugar. Gratidão, você que é intercessor, você que é intercessora desse trabalho. E a nossa irmãzinha, a Nair, ela conseguiu passar para o tratamento espiritual? 25. Sim, passou. Graças a Deus. Essa nossa irmã, ela se perdeu um pouco dentro daquele dom, dentro da espiritualidade aí, mas graças a Deus que eu falo para vocês que a espiritualidade é muito sábia, e agora, ela passou esse período de sofrimento aqui, e agora ela consegue aí se encaminhar para o tratamento espiritual. E de Leuza, então vocês podem juntar todas as coisas aí, que eram da sua avó, e encaminhar aí, né, para o... Bom, eu vou passar para você depois em off, fica melhor, como você vai agir, como você vai fazer certinho, e aonde você vai estar levando aí essas coisas, certo? Para vocês, só gratidão, muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, até a próxima, hein? Um abraço para todo mundo, vai lá, deixa o seu comentário para a gente, curte, compartilha, e é isso aí, valeu. Falou, galera, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.